Olá a vocês do Bom Dia de Hortos, eu sou o Nicole e sejam bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo. Desta vez eu fui desafiada para jogar Gunsmoke, mas a disparar apenas para um lado, ou seja, é capaz de ser muito difícil e só temos uma tentativa, não podemos repetir, se a gente quinoa uma vez, acabou o desafio. Então vamos ver quão longe eu consigo chegar neste desafio que me foi feito aqui pelo meu amigo Jerónimo do canal Mix The Gamer. E agora tenho que desafiar aqui três amigos, ok? Decidi a Nicole, que também é um canal muito bom de seguir, meu. E que foi criado pelo Alan Santos, do canal Alan Santos Retro Gamer, portanto, vais lá ver como é que corre no fim, vou desafiar alguém, portanto, fiquem atentos também a isso. Vamos para lá o desafio. Diz que vou escolher se for a para a direita. Ou foi o que o Jerónimo fez? O que aconteceu? Ok, ready. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Eu não sei como é que o botão saiu tão bem! As botas? Ok. Eu não sei para que as botas saiam mesmo. É lá! Ai, ai, ai! Estava a me esquecer daquela ali na janela logo. Acabou! Não foi nada mal. Pronto! Bem, foi este o desafio. Como viram, foi muito curtinho. Eu já sabia que isto ia correr mal. E agora tenho o papel de desafiar 3 pessoas, então eu vou desafiar o Retro Game Force, vou desafiar o Retro Raider e vou desafiar o Vini do canal Nerd Picnic. Portanto, estão desafiados vocês os 3. Espero que vocês sabem que o desafio eu não me desafio. Portanto, pronto! E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram já sabem deixem o vosso like, comentem, subscrevam ao canal e ativem o sininho das notificações. Até o próximo vídeo, pessoal. Até à próxima e até mais! E aí E aí E aí E aí